Olá galera da Guerreiro Parts, meu nome é Leandro, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe um bastão bem legal aqui para vocês e é o segundo vídeo que eu estou gravando neste lugar, beleza? Eu resolvi gravar aqui porque é uma área aberta e eu já vou aproveitar para te falar se ele realmente pode molhar ou não, tudo bem? Esse é um bastão 3 em 1 que ele serve de poli, né? É como se fosse um aperto de mão pequeno. Então, ele é retrátil, está vendo? E vem um suporte para o celular e ainda por cima já é um tripé que eu vou mostrar para vocês agora. Já vem nessa caixinha aqui e eu já vou pegar esse para mim porque eu gostei muito dele. Se você que ainda não me conhece, eu tenho uma loja de acessórios para GoPro, entre outros. O link vai estar na descrição aqui embaixo, se quiser equipar a sua câmera, você pode contar comigo, tudo bem? Vamos lá. Abrindo ele aqui, a caixinha igual eu já mostrei para vocês, esse aqui é na cor preta, beleza? Olha para você ver, vem um manualzinho aqui, ensinando a utilizar, fazer esse unboxing aqui sem mesa, eu vou contar para vocês, viu? Tem que deixar o like e se inscrever no canal para valer a pena, porque senão, nossa senhora! Aí aqui vem umas instruções de como utilizá-lo. Deixa eu ir colocando aqui no chão, aqui no cantinho, tá? Ele vem uma cordinha para você amarrar no seu pulso, vem um parafuso, que este parafuso em específico, que vem nesses bastões, não são à prova d'água, porque essa rosca não é de inox, porque inox é muito caro. Então eu recomendo que você compre o bastão e coloque o parafuso original que veio na sua GoPro, que ele sim é à prova d'água, beleza? Ele vem também um suporte para celular, se você quiser utilizar aí no seu celular para tirar suas fotos ou gravar os seus vídeos. Enfim, o bastão. Vou deixar o suporte aqui do lado, a cordinha eu já vou utilizar. O bastão é esse aqui, ele é muito bom, ele tem uma empunhadura emborrachada, não sei se está dando para vocês verem, muito boa, está vendo? Ele estende girando aqui a ponta, você abre, ele tem quatro estágios, tem algum estágiozinho que está travado aqui, pronto, saiu, fechou? Ele fica aqui deste tamanho, deixa eu confirmar na caixa dele o tamanho que ele fica para vocês, que está escrito aqui, ele fica com 71 centímetros, beleza? E essa cordinha você vai ligar ela aqui embaixo, em algum desses buraquinhos que estão aqui, jóia? E se você quiser utilizar ele como tripé, vai só se abrir as pernas dele aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele tem um imã aqui embaixo, que é onde junta uma perna na outra e não deixa sair, ficar o tripé mole, você entendeu? Então é só fazer um levezinho aqui, ele abre e ele fica desta forma, está vendo? Lembrando aí que ele é um tripé à prova d'água e é válido você só trocar em este parafuso, ou pode usar com ele também, se ele enferrujar, tira, joga fora, senão passa um óleo e usa o original da GoPro, beleza? Eu já estou com a minha GoPro Rio 8 aqui na mão, eu vou colocar ela aqui e vou tirar umas fotos nessa paisagem para vocês verem aí como que é o ângulo de visão deste bastão, beleza? Fica com as fotos aí no final do vídeo, muito obrigado por me assistir, se inscreva no canal, deixa o joinha e se quiser receber o próximo vídeo que eu vou gravar aqui da caixa estanque para a GoPro, que é essa aqui, que vai ser deste vídeo, então você ativa o sininho das notificações, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu vou ficando por aqui e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho